Índia pode voltar a exportar arroz após revisão na safra e os produtores brasileiros estão esperando o mês de agosto. Vlami Brandalize traz detalhes do mercado do arroz para a gente. Você já acompanha o Paracatu Rural na sua Smart TV no canal YouTube? Vai lá no YouTube, pesquisa Paracatu Rural, inscreva-se em nosso canal, marque o sininho, deixa seu joinha, seu comentário nos vídeos e compartilha com os amigos. Mercado Agrícola Uma pesquisa publicada pelo portal Numbeu revelou a média do preço do arroz nos supermercados em um levantamento que conta com 96 países. Os valores são referentes ao quilo nas gôndolas e os Estados Unidos lideram o ranking com 4,56 dólares por quilo em média para o consumidor. Em reais, o quilo ultrapassaria 25 reais, ou seja, um pacote de 5 quilos, 125 reais. A lista segue com Suíça, 3,99 dólares o quilo, Canadá 3,70 dólares, Japão 3,49 dólares, Suécia 3,35 dólares por quilo. O Brasil aparece com um dos preços mais baixos da lista na posição 85, com o quilo custando em média 1,11 dólar, 6,25 reais. A Federa Arroz publicou o levantamento nas redes sociais e destacou a posição brasileira. Conheça o ranking mundial de preços do arroz dentre 96 países pesquisados. Brasil ocupa a posição 85ª. Agora sobre o mercado do arroz, Vlami Brandalize traz detalhes para a gente e chama a atenção para a Índia. Que após meses fora do mercado de exportação, pode voltar a comercializar arroz. No Brasil, os preços nas gôndolas seguem entre R$ 26,35 para o saco de 5 quilos. E a espera é pela volta do giro em agosto. Mercado do arroz. Mercado do arroz está no Sinais. E as primeiras lavouras de arroz dos Estados Unidos começaram a ser colhidas nessa semana no Texas e na Lusiana. A safra americana de arroz vai bem. Provavelmente uma safra perto de 10 milhões de toneladas. Saídas de pouco mais de 1 milhão e 100 mil hectares por lá. Na Ásia segue com aqueles problemas tradicionais e a safra não tem sido regular. Como apontou o governo da Índia, a safra é menor. A Índia avaliando a situação de revisão, no caso da exportação agora, nas próximas semanas. Há comentários que o arroz parbolizado vai ter taxa de exportação de 100 dólares. Há várias notícias. Pode que não libera a exportação de arroz branco. Esse é o quadro da Ásia, né? Continua com dificuldade no arroz. E aqui no mercado brasileiro, calmaria no mercado gaúcho. Cotações variando de R$ 103, R$ 120 no mercado gaúcho. Setor industrial esperando as vendas de varejo. Varejo de R$ 26 a R$ 35. A maioria das marcas no pacote de 5 quilos nas gôndolas. Devendo girar melhor na semana. Agora, semana de praticamente fim de mês. Semana que vem já teremos agosto andando. E demanda do arroz devendo fluir melhor aí nesses próximos dias. Pois é, pessoal. Quero agradecer demais a sua atenção. E convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural. Marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então. Canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural